salve salve investidores vamos dar uma olhada no fluxo de hoje muita compra na petra 4 maior compra do dia USIN5, BPAN4, PRIO3, PETA3, CCRO3, VALEN, KLBN11, REIO3, SUSB3, MGLU3, WEG3 e JBSS3 esses são os destaques na ponta de compra fluxo forte na compra no caso da JBSS3 o papel vem tendo uma queda com fluxo de compra na venda destaque para ITSA4, HBSA3, CSAN3, VIA3, ABV3 e COGNA3 no caso de VIA, CSAN3, HBSA3, BRML3 e ITSA4 o papel está tendo uma rentabilidade positiva porém com fluxo vendedor o índice hoje está tendo uma alta dá uma olhada no índice aqui uma alta de 1,40 na semana a performance é positiva também 1,97 volatilidade alta né essa semana porém o índice ficando positivo no dia e na semana a maior venda do dia hoje é a COGNA fluxo forte na venda e o papel tendo uma queda é sprouts um geneal na可andona que pelo nome só adora e tire-e e continu excitement aqui fica rápida Cognoscilando bastante. Viu, ficou negativo agora. Negativou o papel. O fluxo está vendedor, né? Nenhuma novidade. É a maior compra do dia Petra 4, né? Então, para vocês entenderem aqui o gráfico. Aqui é o saldo de agressão, né? Então, compra e venda. E aqui nós temos a rentabilidade. Até 2%, até 4%, 6%, 8%. Rentabilidade negativa. E apesar da queda na semana, né? Semana está positiva no índice, né? Mas chegou a ficar negativo. Petrobras está tendo uma performance forte na semana, né? Uma das maiores altas aí. Petra 3 e Petra 4. Ambos com fluxo de compra. Mas muito mais compra na Petra 4. 4, 1, né? 4, 1, né? 4, 2, né? 5, 1, né? 7, né? Bom, pessoal, esses são os destaques de hoje. Termino o vídeo por aqui. Forte abraço a todos e bons investimentos.